E aí galera, como vocês estão, gente? Ok, eu estou na estrada, hoje é dia 18 de março Acabei de sair da escola e estou indo para São Paulo Para dar continuidade às produções do meu álbum Vamos produzir mais duas músicas hoje E vai ser demais, beleza? Valeu! Gente, acabei de chegar aqui no One Produtora Ok, os meninos estão lá dentro Daqui a pouco a gente já vai começar a produção de mais uma música E essa música vai ter uma participação incrível Se tudo dar certo, vocês vão ver, gente Vai ser demais, beleza? Valeu! Aqui depois, você queria fazer aquela frase eu sozinha? É, a gente aqui, ó Tá, 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 tá Tá, tô aprendizado Não, aqui ó, aqui ó, por que orbe isso? Tá, tá Tá, tá É, pode ser Um, dois, três, quatro, cinco Esperando ninguém Deixa eu saber Viu! Viu! Então agora a Inis fez fechado Fechado agora É Ele é mais legal Alberto Ele é mais chico da cabeça Muito mais legal Tá, se o verso tu fizesse então, só o que eu tava Eu gosto do meio termo, eu não gosto ali E aí como se tu faz, se tu pede um pouco, se tu faz meio Tá, e o verso tu deixa pra achar Só que aí tá, isso aqui é legal Aí, água Na áudio pensada, essa parte aí que acabou a música, tipo, acabou a música Aí daqui a pouco, pá, sem repetir nada, legal Aqui podia ficar de repente um pedaço de, uns temas de, com teclas de baixo, baixo, né Forte, né Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 O verde ficou mais certinho Gente, estamos finalizando aqui Aqui é a gravação dessa música incrível Vai ficar muito demais Pois vai, vocês vão ver Vocês vão ver, pessoal Esse single do álbum vai ser, ó Topzera, beleza? Valeu Tchau 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 Tchau